Oi gente, eu sou a Duz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, como muito pedido, o vídeo de hoje é o primeiro capítulo, o primeiro episódio da série do Dia dos Youtubers Iniciantes. Eu fiz uma dessa há 6 meses atrás, quando eu tinha 300 inscritos e em especial a 14 mil eu trouxe a parte 2, porque eu vi que muitos de vocês gostaram muito. As visualizações do vídeo do microfone caseiro e do tripé caseiro estão subindo muito e se você não assistiu esse vídeo vai estar aqui em cima dos cards pra você ver e aprender a fazer um microfone caseiro e um tripé caseiro. E nesse vídeo daqui eu vou ensinar vocês a fazer capas da Aesthetic e um banner da Aesthetic também. Gente, vai ficar muito lindo, sério, eu já fiz antes de gravar essa parte e eu gostei muito do resultado, tô até pensando em usar mesmo. E eu espero muito ajudar vocês e lembrando que eu também vou estar mostrando como coloca o banner e a capa pelo celular. Enfim, se você gostou desse vídeo já deixa o like, tá bom? Pra eu poder trazer mais vídeos dessa série. Vai ter um dia sim, um dia não. Então hoje tá tendo, amanhã não vai ter, aí depois de amanhã vai ter. E se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder, tá bom? Mas enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom gente, então primeiro você vai pegar um frame do seu vídeo ou então você vai tirar a foto de capa. No caso, eu sempre pego frames do meu vídeo porque eu nunca tiro a foto de capa e eu pego um frame de alguma coisa que aconteceu no vídeo, sabe? Pra quem não sabe, o frame é basicamente uma parte do vídeo. Então, por exemplo, eu quero que essa aqui apareça. Aí eu venho e tiro um print e depois a gente vai usar esse print. Eu sempre gosto de usar quatro frames ou então você pode usar quatro fotos. Enfim, vocês entenderam, né? Você vai usar quatro fotos. Ou duas, ou três, não sei. Ou você pode usar uma também, mas eu gosto de usar quatro pra mostrar mais do vídeo. Se você não quiser, você pode usar só uma mesmo porque tem alguns vídeos que é melhor. Mas como eu gravo mais isso de vlog, vlog, eu uso quatro, quatro prints. E aí, depois que eu tiro esses prints, eu venho. Eu venho aqui no PixArt, esse aplicativo, vocês vão baixar esse aplicativo PixArt. Aí você vai vir aqui nesse maisinho aqui embaixo. E vai vir aqui em grades. Aí você pega esses quatro prints que você tirou e aí você vai vir aqui, ó. Nessa opção aqui meio quadradinha, onde ficam dois em cima e dois embaixo. Em relação e 16 por 9, que é o tamanho do YouTube. Ou então você pode vir aqui mesmo, ó. E aí vai ficar o tamanho do YouTube, mas clica em 16 por 9, que é o tamanho da miniatura. Então, ok. Ficou assim, ó. Layout, esse e a relação 16 por 9. E se você quiser mudar de lugar, você pode também, ó, fazer assim. Enfim, vou deixar assim. Vamos vir aqui. E vamos salvar. Assim que você salvar, você vai vir aqui nesse aplicativo chamado Lightroom. Aí você adiciona a fotinha que você fez no PixArt. E pode editar, sabe? É esse que eu uso pra editar minhas fotos. Eu uso esse preset aqui das minhas fotos. E eu não consigo passar ele pra vocês, porque eu consegui ele num projetinho lá do Insta. Mas eu sei como conseguir outros presets, se vocês quiserem que eu faça um vídeo. E se eu não conseguir presets do Lightroom, é só deixar aqui nos comentários. Ele não faz parte desse meu projeto, eu não coloquei ele. Mas se vocês quiserem muito, eu posso fazer sim, tá bom? Mas enfim, aí você vai ajustando a luz, cor, aqui textura. Tornado nítido, nitidez é sempre bom colocar bastante pra sua foto ficar mais nítida. Textura também é legal colocar, claridade. Tempo, eu gosto de colocar mais aqui no azul, no frio. Mas esse preset aqui não dá pra fazer isso. Eu gosto de colocar mais saturação e mais claridade. Assim. Ainda não ficou muito bom, mas olha, já tem uma diferença bem grande da edição. E isso faz as fotos ficarem muito estéricas, gente. De verdade, a foto fica muito estéricas. Então, se vocês quiserem pegar as configurações, é só fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui, você tira o print da configuração e usa na sua foto. 34 de exposição, 0,34 de exposição, menos 28 de contraste, menos 55 de realces, 43 de sombra, nada aqui embaixo. Temperatura 9, matiz 6, vibração menos 5, saturação 18, textura 12, claridade 4. Tornado nítido, eu não tenho o número certo, mas tá 36 nesse daqui. Então, olha. A foto fica bem mais a estéric. Eu sei que essa comidinha aqui, essa comida amarela que tá aqui em cima, ficou bem forçada. Mas ficou assim. Aí depois você vai vir aqui e vai salvar no seu dispositivo. E pras fontes das minhas capas, eu uso o fonto. Então, você vai baixar o fonto aí e entrar. Escolher uma imagem, no caso, a que a gente acabou de fazer. E escolhe a imagem. Então, é essa. E aí você vai escolher. Eu já fiz a capa desse vídeo e ainda não saiu. A gente tá fazendo juntos. De novo, no caso, né? Um vlog produtivo. Vou escrever assim. E a fonte que eu uso, gente, que eu tô usando muito. Eu vou passar o nome aqui pra vocês agora. Aqui tem várias fontes, ó. Só que eu tô usando muitas daqui, que é a Keep on Tracking. Que, gente, essa fonte aqui, ela é muito gringa. Muito gringa mesmo. Eu já vou ensinar vocês a baixar. Então, aqui, aí pra configurar seu texto, é só você ir em Style. Aqui, ó. Você clica no texto. Vem aqui. Aí você pode escolher a cor que você quer. Eu gosto de colocar a branca. A Stroke, no caso, a linha em volta ali, né? Gosto de colocar um pouquinho mais grossa. E cinza. E Shadow, que é a sombra. Eu gosto de colocar a preta. E pra fazer aquela coisinha meio curvada, você vem aqui em Curving e deixa curvado, ó. Do jeito que você quiser. Gente, fica muito legal. E pra centralizar, é só clicar aqui. Prontinho. Na verdade, não dá centralizado, porque aqui ficou um espaço. Aqui, ó. Prontinho. Centralizado. E é basicamente isso. Aí você vai colocando aí os textos que você quer e vai deixando bem a estética. Agora eu vou ensinar pra vocês como baixa. Porque é mais fácil, né? É bem simples. Vai pesquisar Keep on Tracking Fon. Aqui, ó. Essa fonte vai clicar em Baixar. Aí tá baixando aqui e você abre no Fonto. Já tá instalado. Caso não tiver instalado, você vai clicar aqui. Vai aparecer um botãozinho azul. Você vai instalar e depois vai aparecer no seu Fonto, tá bom? Enfim. É isso. Agora, pra colocar as estrelinhas, a gente vai voltar lá no PixArt. Vamos salvar essa foto aqui, né? Vim aqui no PixArt. Vamos aqui no Maisinho de novo. E pegar a foto que a gente fez ali no Fonto. Aqui. E agora você vai clicar aqui em Sticker. E vai pesquisar a Aesthetic Stars. Aqui, ó. Stars. Que no caso são as estrelinhas que todo mundo coloca na capa. E você vai procurar aí uma mais legal. Eu uso essa daqui. E aí você vai colocar assim. E aumentar. E pra não ficar em cima do T, você vai vir aqui nessa borrachinha e apagar onde você não quer. Entendeu? É bem simples, gente. Ficou muito bonito. Prontinho. Ficou bem bonito, gente. Eu amo capa assim, sério. Então eu vou salvar aqui. E tudo certo com a sua capa. E, gente, pra você conseguir colocar as suas capas pelo celular, você vai ter que baixar esse aplicativo aqui, o YouTube Studio. E eu acabei de ver que tem que atualizar, então eu vou atualizar e aproveitar aqui, né? Enfim, você vai baixar esse aplicativo, vai entrar e logar na sua conta do YouTube, tá bom? Tem que ser o e-mail do YouTube que você usa no seu YouTube. Pra você conseguir ter acesso ao seu canal. E ele vai abrindo assim. Aí você vai clicar no seu vídeo lá, que você tá postando, que você já postou. E vai vir nesse lapisinho. Lembrando que vão aparecer todos os seus vídeos, tá, gente? Aí você vai clicar aqui no lapisinho de novo e alterar. Aí como o último aplicativo que a gente usou pra fazer a capa foi o Pixar, vocês vão entrar nele e selecionar a capa que você fez. Então ficou assim o vlog produtivo e você clica em selecionar. Você clica em selecionar e aí você salva. Eu não vou salvar porque essa aqui não é a capa desse vídeo. Mas enfim, você vai salvar e vai dar tudo certinho. Vai ficar com a capa desse vídeo, tá bom? É só isso. Agora pro banner, a primeira coisa que você vai precisar é dessa imagem aqui. Eu vou deixar o link pro download aqui na descrição. Você clica no link e baixa. Eu peguei no canal da May Furtado. Ela postou esse vídeo há uns 3 anos atrás. Mas eu uso ele até hoje, dá certinho pra fazer o banner no YouTube. Depois de baixar, a gente vai entrar aqui no Pinterest. E como a gente quer um banner mais aesthetic, você vai pesquisar por aesthetic images. E aí vai ter um tanto aqui. Aí depois que você baixar a imagem legal lá, você vai entrar no PixArt. E vai vir aqui em fundos coloridos. E vai clicar nesse primeiro meio xadrez. Aí você só salva, tá gente? Não precisa fazer nada não. É só clicar nesse fundo xadrez e salvar. Aí depois que você salvar esse fundinho, você vai vir aqui no fonto. E selecionar esse fundo lá que a gente baixou no PixArt, tá bom? Como o fundo do PixArt que a gente baixou é PNG, não vai aparecer nada aqui. E aí você vem nesse lapisinho. E escreve o que você quer. No caso eu vou escrever Duda Rocha, que é o nome do meu canal. Vou escolher uma fonte bem legal aqui. Então eu vou escolher essa aqui, Sunday Best, que ela é bem legal. E já vou centralizar ela, pra não perder ela, né? Então é só clicar aqui nesses dois aqui, ó, aqui embaixo. Tá centralizada já. E aí o Style vai ser branco, com stroke assim, assim. E é só isso mesmo, gente. Bem simples. E aí eu vou fazer assim, né? Pra poder ficar mais centralizado. Vou aumentar um pouquinho o tamanho também. Vou deixar ela no tamanho 80. Ficou muito grande no tamanho 80, então eu vou abaixar só um pouquinho aqui. Aí depois a gente vai vir aqui salvar a imagem. Só que você não salva de qualquer jeito. Você tem que salvar ela como PNG. Aqui, ó. Essa é a última opção. PNG. Salva. Lembrando que tem que ser em PNG, tá bom? Aí depois você vai vir aqui no PixArt de novo. Clicar no maisinho. E você vai colocar a imagem que você baixou lá de área segura. E, gente, antes de fazer qualquer coisa, vai vir aqui em ferramentas, em redimensionar aqui. E vai mudar a largura, senão não vai caber o banner, tá bom? Então você vai colocar 2048 e já vai aparecer 1152 ali. E essa, a largura e a altura. Então esse tamanho da imagem, redimensiona e tudo certo. Agora a gente vai adicionar a imagem que a gente baixou no Pinterest. No caso, eu baixei essa imagem daqui, que eu achei ela bem estérica, bem bonitinha. Aí eu vou fazer assim com ela, pra ela poder ficar do tamanho certo. E, gente, eu sei que a área segura é só essa parte de rosa meio roxo, mas eu vou deixar aqui também, ó, assim. Porque mesmo cobrindo aqui, eu tenho a referência ali da linha branca, enfim, eu tenho a referência de onde que tá cada coisa. Então eu vou deixar assim e vou clicar nesse certinho aqui. Depois que você fizer isso, você vai vir aqui adicionar a foto e vai colocar o que você fez no fundo, tá bom? Então eu vou deixar bem grande assim. Eu acho que eu vou colocar só um pouquinho mais pra cima pra eu conseguir colocar outra coisinha ali embaixo. Feito isso, você vai vir aqui em adicionar texto. Caso você queira, né? Isso é mais opcional. E eu vou colocar os meus dois Instagrams, porque é um ótimo método de divulgação. Toda pessoa que entra no seu canal vai ver ali o seu banner e vai ver os seus Instagrams. Isso é bem legal. Eu vou colocar uma fonte assim e eu vou colocar uma risca em volta de preto. E eu vou fazer assim pra poder ficar melhor. Então eu vou vir aqui e colocar elas mais embaixo assim, ó. Ok, depois que você fez isso, você vai adicionar a mesma foto. A mesma foto que você tinha colocado, tá bom? Só pra meio que dar uma continuidade assim, sabe? Eu vou recortar aqui só pra ficar aparecendo mais que é daqui mesmo. Assim fica melhor. Calma. Assim cada lado pra dar uma continuidade melhor. E pronto, gente. Eu sei que tá meio estranho, mas vai ficar bom, eu juro. Agora a gente vai salvar aqui. E agora é o segredo pra você conseguir colocar o seu banner. Você vai vir aqui no Google Chrome, tá bom? No Chrome, gente. Tem que ser no Chrome. Não pode ser no Google normal. Você entra no YouTube e não pode deixar só assim, tá, gente? Tem que vir aqui nesses três pontinhos aqui, olha, nesses três pontinhos e colocar a versão pra computador. Depois de fazer isso, você vai lá no seu canal e vai clicar aqui em cima do banner. Assim que você clicar ali em cima do banner, ó, já aparece. Então você clica ali no seu banner e selecionar uma foto do computador. No caso, você não tá no computador, mas vai ser a mesma coisa, tá? Clica ali e vem em arquivos. Aí você vai vir aqui no PixArt e vai escolher a foto que você fez no PixArt e adicionar aqui, ó. E vai ficar assim, ó, gente. Aqui no celular vai ficar assim. Na TV vai ficar assim. E no computador vai ficar assim. Entenderam? Bom, eu não vou colocar agora porque eu não pretendo mudar, mas ficou assim. E assim que vai ficar no C. Você vai clicar aqui em selecionar depois que você fizer isso e prontinho. Vai tá lá o seu banner. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer a capa de vocês bem linda. Ter colocado ela também pelo celular. E o banner e também ter colocado ele pelo celular. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, tá bom? Pra eu poder trazer mais, me motivar a trazer mais. E se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo dessa série. E esse é o seu vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!